Meu nome é Leonardo Silveira do Nascimento, sou Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional e atualmente ocupo o cargo de Coordenador Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, área que lida com o MCASP, com o MDF. Normalmente, quando se trata de normas contábeis, a gente sempre trabalha com uma tríade, que são o estabelecimento de normas e procedimentos, a adaptação de sistemas e eventos de capacitação. Então, não basta que a gente faça normas e procedimentos sem que haja uma oportunidade de disseminar essas normas e procedimentos. E também tem a questão dos sistemas. As novas normas contábeis exigem toda uma adaptação de sistemas. O Tesouro Nacional tem um sistema de coleta de informações dos entes da federação, que vai ter um papel importantíssimo em assegurar que essas normas vão ser observadas. E os eventos de capacitação são extremamente importantes para a disseminação do conhecimento. Ou seja, a gente precisa, ao estabelecer normas e procedimentos, estabelecer toda uma estratégia para atender todo o público que vai ter que aplicar essas normas. O Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional assinaram um acordo de cooperação técnica em que a gente oferece eventos também, semana contábil fiscal de estados e municípios, encontro de gestores públicos. E toda vez que nós somos convidados também por instituições, pelos CRCs ou pelos tribunais de contas, nós fazemos também o possível sempre para comparecer nesses eventos, sabendo da importância desse trabalho de disseminação. A parceria com os CRCs é fundamental. Então, quem conhece a realidade local, quem conhece onde chamar e quem é o público-alvo da aplicação dessas normas é quem está mais perto desses profissionais. Então, os Conselhos Regionais de Contabilidade têm um papel importantíssimo para identificar localmente quem é o público-alvo e também a parceria com os tribunais de contas. Ou seja, como está sendo um evento aqui do Espírito Santo. Então, assim, é um evento conjunto do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo com o Tribunal de Contas, com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade. Esse é o desenho ideal, porque nós que representamos também o Conselho, nós estamos aqui presentes para disseminar as normas. O Conselho Regional de Contabilidade convida, tem parcerias locais com os tribunais de contas, com os profissionais. E a Secretaria de Tesouro Internacional também se faz aqui representada por ter um papel importante também na normatização.